Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso para mais uma sacada quântica para você. A temática de hoje também é muito especial. Veja bem, a sua felicidade só depende de uma única pessoa, você. Não condicione ser feliz a nada nem a ninguém. Ninguém pode levar você a um lugar que só você sabe o caminho. Seus desafios são apenas seus. Os aparentes obstáculos no caminho são como um GPS que te guia para as soluções. Permita-se ser feliz. Então é muito importante essa reflexão porque nós vivemos em uma cultura onde a gente normalmente terceiriza a nossa felicidade, terceiriza a nossa saúde, terceiriza o nosso bem-estar. A gente está achando que nós dependemos sempre de alguém para que as coisas andem bem com a gente. E o que os conhecimentos estão trazendo, deixando bem claro hoje é que isso é um equívoco. Nós cometemos inúmeros equívocos, inclusive do ponto de vista científico e do ponto de vista religioso. Algumas orientações, algumas interpretações mal feitas levaram as pessoas a viverem praticamente aprisionadas no medo e na culpa. Pessoas que são incapazes de expressar o seu próprio talento, são incapazes de expressar aquilo que elas têm de melhor porque elas estão sempre pensando em problemas. E dentro dessa perspectiva que a gente tem trazido é que os problemas, as doenças, os desafios, eles funcionam como um verdadeiro GPS mesmo. São GPS no intuito de dizer a você o que é que você precisa evoluir. Porque nós vivemos num universo que está evoluindo o tempo todo, desde o chamado Big Bang que aconteceu há 14, 13,8 bilhões de anos, a grande explosão que deu origem a esse universo, como falam as pesquisas científicas dos astrofísicos, mostram isso. Desde esse momento que o universo está se desenvolvendo, foram produzidos no interior das estrelas os elementos químicos que fazem parte do nosso próprio corpo. Então lembre que o seu corpo é feito da mesma matéria-prima que as estrelas. Isso é lindo. Ou seja, nós vivemos num universo todo conectado. Ou seja, nós estamos aí o tempo todo diante de oportunidades. E a partir do momento que nós entendamos que nós temos um micro-universo dentro da gente, ou seja, se no universo existem infinitas possibilidades de manifestar realidades, nós temos também esse potencial. Então é isso que a gente quer trazer para você, que você se conecte a esse potencial. Que você não fique refém dos problemas, que você não fique refém de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, de experiências negativas vividas no passado e crie agora. Crie no aqui e no agora um novo presente para que você possa ter um novo futuro. Se você no presente está conectado só às experiências negativas do passado, o que acontece? Você vai criar as mesmas experiências no futuro. Então conecte-se a esse campo de infinitas possibilidades que a ciência está trazendo a partir da física quântica e permite-se ser feliz. Diga com sinceridade, eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz, eu estou aqui para ser feliz. Então é isso aí, a dica de hoje. Conecte-se a essa possibilidade concreta de você ser uma pessoa realizada, conectada à sua missão e que você possa viver sempre com propósito. Porque quando a gente vive com propósito, as coisas se descortinam na nossa vida. As coisas passam a acontecer naturalmente. Tá bom? Então está aí essa dica, repleta sobre isso e começa a pôr em prática para você ver se isso realmente faz sentido. Deixa aí o seu comentário, é muito importante para a gente ouvir o que você está sentindo a partir dessas sacadas. Curta também se você gostou, compartilhe. Nos acompanhe também no nosso site, o portal saúdequanto.com.br para que você possa saber das novidades que a gente está promovendo, de cursos e livros. Enfim, para que você possa acompanhar o nosso trabalho, se você está em busca de transformação, se você está em busca de dar um genuíno salto quântico na mente. Um grande abraço, um grande abraço e até amanhã para mais uma Sacada Quântica. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.